...adicional de Presidente Prodete. Muito obrigado pela audiência. Ladrão mata sargento após assaltar uma pizzaria. Um ladrão matou com quatro tiros o sargento aposentado Luiz Antônio Figueiredo Borges após assaltar uma pizzaria em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. Mais duas pessoas foram baleadas. Segundo a polícia, dois homens armados entraram na pizzaria quando 20 clientes estavam no estabelecimento. Um dos ladrões atirou em uma perna do eletricista. Este é o meu último programa de 1999. Já estamos em contagem regressiva para o novo milênio. Eu, junto à minha equipe do Canal 21, do programa Fátima Pimentel, desejamos a todos os telespectadores, a todos os amigos, a todos aqueles que colaboraram no ano de 1999 para que este programa fosse ao ar todos os finais de semana. Um grande abraço. O meu muito obrigada a vocês, telespectadores, que estão sempre comigo aqui no Canal 21. Obrigada pela audiência. Desde o jovem ao mais idoso. Obrigado àqueles que contribuem, àqueles que fazem minha maquiagem, o meu cabelo, a minha pele, que me vestem, a toda a minha equipe, a todos que contribuem para que este programa seja, a cada dia, um programa melhor. Levando informações e novidades do que acontece em Presidente Prudente. Meu muito obrigada. Um feliz Natal cheio de muita paz, de muito amor. É esse mesmo. Foi fazer o assalto na cara limpa. Não pôs nem um pano no rosto. E é conhecido no bairro. Quer dizer, logo após o assalto, a PM já foi atrás e pegou o cara. Nega, né? Não. Só vou assinar no fórum. É cheio de direitos. ...com a retrospectiva policial da semana. Mas anote o nosso endereço eletrônico. Tele20, arroba, prudenete, ponto com, ponto BR. Até mais. Bom fim de semana. Todo assinante da TV Cabo tem o direito de ter internet de graça. Internet de verdade. Com acesso fácil. Nada de telefone fazendo tan, tan, tan. Internet de graça. Veloz. Sem quedas de linha. Só para assinantes da TV Cabo. Faça assim. Pegue o telefone e disque. 221-0211. E navegue grátis pela internet. Olá, meus amigos do Tele20. A retrospectiva policial da semana está começando. Programa Plantão de Polícia. Programa Sem Medo da Verdade. Plantão de Polícia. A verdade nua e crua doa a quem doer. Aqui no Plantão de Polícia é o contrário. Aqui é a banana que come o macaco. Uma cena lamentável. O suicídio de um homem de 54 anos de idade em Presidente Prudente. José Lourival Fosse. Este homem, ele morava num prédio na rua Jorge. Navegar na internet utilizando-se de modens e linhas telefônicas é coisa do passado. A má qualidade das linhas telefônicas com ruídos e quedas constantes de conexão deixam muito a desejar. Sem falar na alta conta do seu telefone, que aumenta cada vez mais. Pensando nisso, a Westcom desenvolveu o Condu Access. Um sistema de acesso via ondas de rádio. Projetado exclusivamente para condomínios residenciais e empresariais. Permitindo que os mesmos tenham acesso à internet com qualidade, rapidez e principalmente de forma econômica. O Condu Access tem como atrativo a velocidade no acesso. Os usuários desse sistema poderão acessar a internet 100 vezes mais rápido e sem limites de horas. Adeus baixa velocidade. O futuro já começou.